Vamos usar logo Ampashi bata E aí E aí E aí E aí Merda Ele é o que seu Sai Não, filho da puta Para com essa porra Vamos abusar dessa porra aqui agora Agora vai dar, primeira fase vai dar Toma, vai Toma, Altanion Sai fora Sai Peraí, deixa eu usar o bagulho Ah, merda Tem que usar isso aqui Maldito Sai Para Ai Agora demora demais Essa porra desse ataque Como o otário Toma na cabeça, lixo Não Não Ah, tem que desviar, não deu Vai Vai, vai, vai Vai Vai, seu Desgraça Maldito Vou morrer nessa porra ainda Teu cura pra caralho, ainda vou morrer nessa porra Tô vendo Vai, 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 vai Peraí Peraí, peraí, porra Peraí, peraí Será que eu defendo antes, mano? Ou, será que eu Eu defendo ou uso alguma coisa Ou me curo Caralho Caralho Tô, 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 tô confuso Não sei Não sei o que fazer Ele vai dar investida agora Ah, não pegou Ah, não pegou Merda Uou What the fuck, man Esse golpe é novo Acertei? Nem eu sei se acertei Bate a porrada Bate a porrada Não, filho da puta Caralho Suscita, suscita Vai Sai Pau no cu Não, não, não Vai 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 Filha da puta Se foda Se foda Se foda Seu lixo Verme Desgraçado Chupa, 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 chupa Caralho Três dias nessa porra Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Puta que pariu Três dias Três dias Três dias E é só ter usado essa porra Desse negócio aí, mano Pra upar o ataque, velho Nossa, como eu fui burro, mano Na verdade, eu fui desinformado pra caralho Mas eu consegui Foda-se Foda-se Consegui Chupa o universo Porra Caralho Caralho Puta que pariu